A partir dele, hein? Felipe Itális Felipe Itális, ó O KN perdeu O que ele perdeu? Sorte Ô, seu Zé, você não tá deixando eles falar É, é pro mínimo Ô, ele está gritando Jogador sem entrevista no final Ô, Felipe Ô, Felipe Ô, Felipe Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É, fala É, fala É, fala Fala assim Fala bem, ele fala bem E o outro Pé de manga do meu amigo Carro cabuto A partir dele Filho do bairro de Mauá Dois bairro de Mauá Olha Olha, rapaz Vai 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 Tá Tá Não Tá Tá É A A O que é isso? Esse é o final de Noguinho Recanto O que é o final de Noguinho Recanto? Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos Fátiozinho Fátio, 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 Carlos Carlos, Carlos Ao vivo Fátio, Fátio Fátio, Fátio 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 Conseguir? Conseguir? Foi, foi. E segue o instante. Mas isso, tá bom? Canal, tem o que no récord, tá ouvindo? Não é, não é, não é? Canal, tem o que no récord, tá ouvindo? Não é? Não é? Foi, não é? Não é? É a perna da garçã. Filipe Caen 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 Filipe Caen